Nesta última quarta-feira em A Grande Conquista 2, teve a prova da virada que Lisiane acabou vencendo, disparou na pontuação. Pois é, gente. Mas o que a gente quer saber? Quem que vai ser o próximo eliminado? Será que vai ser o Caio, que foi indicado por Lisiane? Vai ser a Edilane ou será que vai ser o Guipa? A gente separou aqui a enquete que já revela quem que é o favorito para ficar e quem é o mais rejeitado para sair. Então vamos aqui à enquete. A preferência para ficar é a Edilane com 44% dos votos. Em segundo, o Guipa com 32% e Caio para ser o próximo eliminado com apenas 24%. Sabemos que tudo pode acontecer no decorrer do dia, principalmente durante a programação ao vivo, que é a hora que todo mundo vota bastante e é nessa hora que decide. Muita gente só vota em enquete e esquece de votar no R7, porque ficam confiando nas enquetes, acreditando que esse vai ser o resultado. E por algumas vezes aconteceu das pessoas confiarem e o resultado ser totalmente diferente. Então eu quero saber a opinião de vocês, quem que você quer que fique, deixe no comentário. Faça a sua parte para o seu favorito ficar. Mas se vocês só assistem e não gostam de votar, infelizmente o seu favorito pode acabar saindo. Deixe no comentário aí a sua opinião, deixe o like e se inscreve em nosso canal. E com mais informações sobre a Grande Conquista 2, a gente retorna aqui e conta tudo para vocês. Fiquem todos com Deus, um final de semana abençoado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.